Fala rapaziada, mano, beleza? Eu sou o Abso Mendes e esse é mais um vídeo pro canal. Rapaziada, mano, é o seguinte, saí de casa tudo entusiasmado, velho, porque tinha chovido ontem e choveu bastante e hoje já amanheceu um solzinho, então eu já amanheci bem animado pra me vir andar porque eu tinha certeza que ia estar bem barro e como vocês viram nos últimos vídeos meu aí de motocross tipo assim, tava muito poeirinha, tava muito esfarelendo a pista, então eu não conseguia andar direito por minha moto, não ser uma moto nacional, não ser uma moto especial, eu tinha muita dificuldade, cara e choveu e eu fiquei muito alegre, saí muito contente de casa, vim até um pouco mais cedo andar hoje mas cheguei aqui rapaziada, tá um brejo a pista, tá um brejo a pista, dei uma volta só, já enchi minha moto de barro os pneus me passocou tudo, a moto não para no traçado, então rapaziada, vou ter que abortar o treino hoje, mano infelizmente, vou ter que abortar o treino hoje por causa disso, mas amanhã é outro dia, amanhã tá marcando sol então vai dar pra gente vir treinar amanhã e amanhã vai tá mais top ainda, vai tá mais top ainda e mais um motivo de, tipo assim, eu não andar hoje porque eu até avisei a rapaziada no grupo da pista porque se andar hoje, como as entradas das rampas tá tudo fofa, tava muito esfarelento vai fazer aquela valetona e fazendo aquela valetona depois vai dar muita mão de obra pra gente arrumar a pista então a gente vai abortar o treino hoje, deixar pra gente andar amanhã vou dar uma almoçada pra vocês aqui rapaziada, ó pessoal, dá só uma olhada aqui no traçado, ó aqui ó, onde eu passei aqui ó, olha como que tá barro, véi barro demais, muito barro véi, eu falo pra vocês, tem gente que gosta de andar assim sabe que o problema, né, de não conseguir andar o problema é que a gente vai destruir toda a pista, véi, a pista tá tão filé tá vendo, ela vai fazer um monte de valeta, vai virar um tendel a pista rapaziada olha só essa curvinha aqui ó, olha lá embaixo, lá, ela impostou água lá embaixo então e também se torna, se torna mais perigosa a pista porque, tipo, fica muito deslizenta às vezes você entra na rampa, a moto sai de lado, não traciona direito, então é um risco que o cara corre, mas lá pra umas 4 horas, eu acho que daqui umas 4 horas aqui de sol, vai tá bem filé, vai tá o creme, mas aí daqui 4 horas já vai tá de noite então não vai dar pra andar rapaziada, aí tem que abortar esse treino vou dar uma almoçadinha aqui na pista pra vocês dá uma almoçadinha na pista ah, o confortinho que eu dei aqui, onde é que tá a minha bota já de barro então infelizmente deu ruim hoje mas amanhã é outro dia né rapaziada, amanhã nós amanhã nós já levantar no solzinho, já vem cedo, vou andar cedo de tarde e amanhã o cor vai comer eu fazia lembrando véi na chuva eu ando melhor, porque minha moto é uma moto nacional não é uma moto importada, então tipo, eu dependo muito do terreno eu dependo muito do terreno, tipo, se a terra estiver bem firme eu consigo andar mais rápido com a minha moto porque ela traciona mais e tipo, nessas rampas eu consigo pular as rampas com mais facilidade porque antes, como tava esfarelento, eu tinha que vir dando motor, dando motor a moto patinando, patinando você segurando a moto, segurando a moto a moto escapando de traseira, porque tava muito fubá e a moto não tracionava muito legal, entendeu então no bar, assim, com a terra desse jeito eu acho que eu ando bem mais melhor tenho certeza que os caras estão todos agoniados pra vir andar também só que eu tô achando que vai ficar filé pra andar, cara tô achando que vai ficar filé pra andar, hein é melhor deixar pra outro dia do que a gente vir fazer loucura aqui acabar com a pista tudo porque, tipo, pra quem não sabe, essa pista aqui é um conjunto, nós é um conjunto de pessoas que toda vez que faz manutenção a gente intera um dinheiro indicado aí pra arrumar a pista porque é pro nosso prazer, rapaziada então... não compensa a gente destruir a pista por causa de um dia um dia ficar sem andar não compensa vai acabar saindo pior pra gente mesmo então é isso aí, rapaziada o negócio é ir embora o negócio é ir pra casa porque já não deu rock mas... mas beleza tá um brejo, mas tá bom o importante é que a pista tá bem opa porque caindo sozinho, moço você tá doido, cai de maduro fui tentar fazer um oitinho ali, rapaziada mas não deu tá muito brejo a moto não para nem no... nem no oito ali eu consegui fazer porra, rapaz só... hoje a vortinha vai ser só na estrada de pedra vou tentar subir aquele esmorro ali pra quem não sabe tem um esmorro aqui também, ó tem um esmorrão ali que os caras sobem ali faz... faz trilho ali tem um esmorrão da hora ali, velho antigamente os caras vinham direto todos os final de semana eu tava aí tentando subir esses morros aí, ó mas você tá louco não é muito minha praia esse negócio de morro não mas isso aí, rapaziada o negócio é não é queimar a carne fazer um churrasco ali, ó que eu acho que tá saindo mais no look mas isso aí, rapaziada, mano eu vou indo embora beleza? vou aí pra casa então tchau pista pista das torres Fox deixa eu trancar a pista aqui, rapaziada já que não deu bom tem que trancar, né? porque senão, rapaz os caras vêm aí faz uma bagunça, velho os caras vêm ali aqui, rapaziada vai até umas carilagens da moto ali com moto velha pra isso é diferente e aí, portãozinho, cê vai tá querendo que eu morro pra dentro aí, né? não, não pode andar longe tá, vai não porto aqui vai, muito tempo já, eu vou tirar no chão aqui, rapaziada e aí, rapaziada, mano tchau vambora, né? o negócio é ir embora e ficar no Netflix vamos partir, então rapaziada, mano então eu vou deixando esse vídeo por aqui demorou quem não é inscrito, se inscreve deixa o like compartilha que vai ser de grande ajuda pra nós se você gostou do vídeo então é nóis falou tamo junto fui tchau tchau tchau